O que é que ele diz? Por onde passa ele diz que é o cara Tem gente ligada, desconfiada Que seu celular é Aquele de quatro chip Se caiu no chão ele quebra logo A luta é de dez reais Se caiu no chão não presta mais O pênis dele é da Nike Mas se morar é começar a estornar Começar a estornar Ele diz que é o cara Mas a própria roupa É o cara, é o cara, é o cara Desculpa, vem a mão É o cara, é o cara É o cara, é o cara E o cara, é o cara Tá, é o cara Não sai, não sai Não sai.. Obrigado.